Vitória dos trabalhadores. Os metalúrgicos da Scania conseguiram um acordo salarial com os patrões que agradou a categoria. A negociação garantiu, entre outros itens, a participação nos lucros da empresa. A reportagem é de Jô Miag. A força do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC foi responsável por um bom acordo coletivo com a montadora Scania, afirmam os trabalhadores na empresa em São Bernardo do Campo. Entre os avanços estão a participação nos lucros, com valor entre R$ 19.000 e R$ 21.000 pagos em duas parcelas, vale compras de R$ 400 mensais, reposição de 100% da inflação e mais 2% de aumento em janeiro do ano que vem. O que a gente conseguiu foi um acordo de dois anos, o que dá uma certa tranquilidade para o pessoal da fábrica. E assim, também não bastava a gente só fazer um acordo por dois anos e fazer um acordo ruim. Então a gente conseguiu, dentro dos parâmetros, dentro do que a gente tem dentro da categoria, no nosso entendimento, e a Assembleia deu conta de mostrar que foi um grande acordo para os trabalhadores dessa fábrica. A gente nunca viu uma aprovação tão alta como a gente acabou de assistir agora. A negociação foi uma negociação bastante difícil, porém, ela foi uma prova da consciência do trabalhador e também do empregador. Porque a gente, em 2015 e 2016, a gente tinha um acordo aí fechado e a gente teve que recuar nesse acordo que estava fechado com a empresa, porque o momento econômico era muito difícil e a gente teve que pedir permissão para o trabalhador para voltar atrás no acordo que a gente tinha feito. E houve a permissão do trabalhador em mais de 95% naquele momento, Então aquilo foi uma prova de consciência política do trabalhador, entendendo o momento difícil. E esse acordo é resultado de lá de trás, não é uma coisa construída agora. Eu achei essa proposta foi muito boa para nós, os trabalhadores, né? Eu achei que nós ganhamos, tanto que eu votei a favor. E para nós que temos nossas casas, temos bastante paz de famílias, essa questão do Vale Alimentação para nós foi uma coisa que eu percebi, que eu senti no chão da fábrica, que foi a parte que a galera mais gostou. É uma boa proposta, dar um ônibus para o trabalhador, né? Para a gente trabalhar, como esses dois últimos anos foram romper a escana, deu um up assim, eu fico feliz, ainda mais com esse VA, que ajuda bastante em casa, ajuda a família. Apesar de a data base dos metalúrgicos ser apenas em setembro, a Federação do Sindicato dos Metalúrgicos da CUT em São Paulo já está negociando com os patrões. O presidente da federação explica que como a reforma trabalhista pode gerar muitas perdas e a crise econômica não trouxe crescimento, os trabalhadores já se defendem. É um cenário onde você não tem muito claro aquilo que vai acontecer na questão política do país e você tem hoje uma reforma trabalhista que gera muitas dúvidas e que traz incertezas principalmente para os trabalhadores. Então, por exemplo, com o final da ultratividade das convenções, nós não podemos esperar o final da convenção para começar a discutir os itens e cláusulas sociais que nelas se encontram. Então, é necessário que a gente antecipe essas conversas e discuta agora, tentando garantir nas próximas convenções todas as garantias ou todos os direitos que nós tínhamos, né? Toda a segurança e também não permitir que a reforma trabalhista tenha efeito sobre nós, Metalúrgicos. A gente conseguiu sindicalizar aproximadamente mais de mil trabalhadores em menos de um ano. Então, o pessoal está vindo, está entendendo a importância de se unir junto com o sindicato, porque se a reforma trabalhista tem o objetivo de enfraquecer o sindicato, aqui não, o debate está muito claro, então o pessoal entende a necessidade de estar junto, fechado com o sindicato.